Música Guardará os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus fundamentos. Considerai hoje, não falo, com os vossos filhos que não conheceram, em vivo a discípulo do Senhor vosso Deus, considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras que fez o rei do Egito, a para o rei do Egito e toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as árvores do mar vermelho, quando os perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. O que fez do deserto até que chegasse a este lugar? E ainda o que fez a Datã e a Virão, filho de Eliado, filho de Rubem, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tentas e tudo o que o seguia no meio de todos na época. Porquanto, os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Vamos lá. Senhor, nós estamos diante de Ti, nós o que merecemos, mas por meio de Cristo Jesus, pelos méritos Dele em nosso lugar, nos representando na Tua presença. Nós podemos, neste momento, te adorar, bem dizer, pelo amor, e aprender da Tua Palavra. O Senhor fale conosco neste momento. O Senhor nos edifique com a Tua Palavra. O Senhor disfarça o que é mal nos nossos olhos, no nosso coração, que haja quebrantamento em nós, que haja unidade na Tua presença. Faça com que possamos interpretar a nós mesmos com a Tua Palavra, interpretar a nossa vida, a nossa caminhada com o Evangelho, para que, a cada dia, possamos nos tornar semelhantes ao Teu Filho. Edifica-nos, ouve-nos, ajuda-nos a viver com a Tua Palavra. A Tua Palavra, a espada, o Espírito, eleve o mais profundo do nosso ser. E o último é que se lembrar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, em muitas perguntas, perguntas que nos provocam a pensar e a refletir. Entre as várias perguntas que a Bíblia tem, há uma que eu quero destacar neste momento, que é a que Tiago faz, quando ele faz a seguinte pergunta. Que é a vossa Bíblia? Tiago, quando diz isso, lá no capítulo 4, versículo 14, ele está falando sobre a soberba do homem de querer planejar a vida, pensando que tem domínio sobre as circunstâncias, que pode planejar e com a cidade, ficar um tempo, negociar e ganhar dinheiro, como se pudesse dominar a sua própria existência. Tiago diz que nós podemos planejar, podemos falar, mas se Deus quiser, nós temos que nos sugerir a sua vontade, a sua soberania e entender que a nossa vida está nas suas mãos. A outra colocação que destaco também, que é por Moisés, ao escrever o Salmo Alvê, ele diz que nossa vida, ele fala o seguinte, só apenas como nebrilha que aparece no instante e logo se desistiu. Ele diz que a nossa vida é como a nebrilha, que passa rapidamente com um breve pensamento. Assim é a nossa vida. Não importa quantos anos que nós possamos ter, quanto tempo que possamos viver, a nossa vida é um breve pensamento. Se isso então é verdade, por meio das escrituras, nós cremos que é verdade, porque ela diz que é. Mas não somente a escritura diz que é, mas a própria experiência humana mostra que é, que a nossa vida é breve, e a nossa vida é como a nebrilha que passa rapidamente, porque nós estamos sujeitos à morte o tempo todo. E a vida é um milagre de Deus, é graça de Deus sobre nós. E se isso então tudo é verdade acerca dessa nossa vida tão transitória, será que vale então a pena construirmos a nossa esperança em algo tão transitório, em algo tão frágil, em algo tão artificial, algo tão fácil de acabar, como é a própria existência nossa aqui? É uma polícia pensarmos que podemos fazer da nossa caminhada aqui um sentido de vida. A nossa caminhada só pode ter sentido de vida quando nós a interpretamos com a eternidade, quando nós a interpretamos com aquilo que transcede esta realidade. Aí, não é viver alienado da vida presente, como alguns podem pensar, mas é de fato viver o presente da sua intensidade, porque nós sabemos que aqui é o início de uma caminhada eterna. E é justamente isso que a Escritura nos fala. C.S. Lewis, ele falando sobre isso, ele disse que nós somos muito fracos, Deus sabe dar nossas fraquezas, e por causa das nossas fraquezas, nós nos entregamos a Deus pela metade, ele diz. Nós deixamos de destrutar das bênçãos, da presença e da comunhão do Senhor, por coisas inúteis, coisas que não têm valor algum, nenhum significado eterno, ele diz. Ele fala que nós perdemos tempo com coisas que nos prejudicam, com bichos, com prazeres, com aquilo que nos atrapalha a caminhar com Deus, e ele faz uma comparação, dizendo que nós nos comportamos como crianças que brincando numa favela e fazendo bolo de barco, enquanto poderia estar no resort, aqui, eu contextualizando, na beira da praia, ressuscitando daquele prazer. Ou seja, Deus nos convida a um resort, Deus nos convida a prazeres que esse mundo não nos pode dar, mas nós preferimos ficar na favela fazendo bolo de lama, porque nós estamos pensando no imediato, nós pensando aquilo que é transitório. Diante disso, nós vamos falar sobre esse texto de Deuteronômio, esse livro que é chamado de Segunda Lei, quando Moisés vai resumir a essência daquilo que foi ensinado durante os 40 anos, essa geração está para entrar numa terra estranha, de inimigo, de cultura pagã, de misticismo, de imoralidade, precisava entender quais eram as coisas que deveriam estar tensas nas suas mentes. Deveriam estar fundamentados na palavra para poder resistir todas aquelas provações e tentações que as nações haveriam de fazer contra eles. Então, Moisés, preocupado com isso, usado por Deus, ele vai sumir essa geração de 20 anos para baixo e crescer no deserto para entrar na terra coletiva. O texto começa dizendo e é só o verso que nós vamos trabalhar hoje. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estacudos, os seus livros e os seus mandamentos. Amarás, pois, essa expressão, pois, portanto, então, ela é importante no texto. Toda expressão é importante, nós não podemos prezar nenhuma conjunção, nenhum verbo, nada. E aqui, essa expressão, pois, está ligando ao que Moisés vinha dizendo antes. Aqui é uma conclusão de um pensamento. E a pergunta é o que Moisés vinha dizendo ao corpo antes para dizer Amarás, pois. Eu vou citar algumas coisas apenas que ele fala antes para nós entendermos melhor o significado desse amor que ele disse dever de ter para o Senhor. E se nós olhamos no capítulo 10, versículo 12, o Senhor diz através de Moisés que Deus requer que o povo que ande nos seus caminhos, que o ame de todo o coração e alma e caminhe conforme a sua palavra. Se nós olharmos no verso 15, Deus vai dizer que ele se apençoou de Israel que ele se agradou deles não porque eles merecessem mas ele escolheu Israel entre todos os povos da terra. Isso deveria mover o coração de Israel a amar o Senhor porque eles foram escolhidos como escravos ainda para servir ao Senhor. Ele diz no verso 16 que eles deveriam circuncidar o coração. Não era apenas entender que a circuncisão era um sinal externo feito na infância para fazer parte do ponto da aliança mas aquela circuncisão apontava para uma circuncisão do coração. O Senhor queria que eles nos servissem de coração. Ele diz no verso 17 que ele Senhor é o Deus dos deuses é um Deus grande e penível. Os deuses das nações do Egito das nações bagança de Canaã não existiam mas ele é o Deus dos deuses em cor dos senhores. O verso 20 ele diz que deveriam temer o Senhor e o servir unicamente deveria apenas adorar ao Senhor ao Senhor teu Deus temerás a ele servirás a ele te chegarás pelo seu nome julgarás ou seja é um verso na mente exclusivo ele diz no verso 21 e 22 que com 70 vidas ele fez uma nação ou seja com Jacó e seus filhos e netos com 70 vidas que subiram para o Egito ele fez um grande povo uma multidão agora de povo ou seja vocês não eram nada e eu fiz tudo para vocês eu multipliquei em vocês eu conduzi em vocês eu sou Deus em vocês então por causa disso me amem compreendeu? pois amarás pois quem o Senhor teu Deus é com essa esse entendimento de todos os atos de Deus na história em favor deles que eles deveriam amar entendendo o propósito dele para conhecer o povo que eles deveriam entender esse amor que o Paulo está dizendo aqui aí você pode perguntar e é importante perguntar o que é esse amarás aqui no texto essa expressão esse verbo amarás aqui é usado muitas vezes no antigo testamento para falar do respeito de um pai de um filho para com o seu pai de honrar o pai de respeitar o pai de entender que o pai é autoridade sobre ele como filho e é nesse sentido que amarás está colocado aqui olha Israel vocês tem que entender que eu sou o pai de vocês eu sou o senhor de vocês eu cuido de vocês eu protejo vocês eu libertei vocês eu multipliquei vocês então vocês devem me amar vocês devem me respeitar vocês devem guardar os seus mandamentos como demonstração desse respeito como que um filho pode dizer que ama o pai se não respeita como que um filho pode dizer que ama o pai se não obedece a maneira que o filho deve demonstrar amor para com o pai é respeitando esse pai é honrando o pai na presença e na ausência dele é obedecendo as suas ordens princípios morais e aprendeu com o pai o que adiantaria Deus mas a vida diária não ama não respeita não honra não obedece esses mandamentos isso não é amor isso é hipocrisia então eu estou dizendo vocês me amam vocês devem me amar é uma ordem vocês devem me amar guardando os meus mandamentos ou seja amar o senhor não é um sentimento legalismo barato nós somos de uma geração pós-modern e a pós-modernidade enfatiza o que é subjetivo sentimento as emoções o que importa é você sentir o que importa é você arrepiar o que importa é você chorar pode chorar pode arrepiar mas se não for amor verdadeiro é mal-cidade amor ao senhor é compromisso de caráter de coração de alma de força é convicção de mente é uma mudança da forma de pensar sobre si mesmo e aí você vai ver que as coisas vão se encaixando amar as coisas quem? o senhor e a fé que tirou você do Egito eu sou o Deus dos deuses o senhor dos deuses o Deus temível e ele diz que todos os dias não é de vez em quando não é uma semana não é três vezes na semana com a academia quem vai não é vou caminhar de vez em quando jogar bola uma vez por semana é todo dia toda hora ele diz todos os dias não é apenas quando você começou a sua caminhada na fé e empolgado animado no evangelho e querer falar para as pessoas e de repente você agora está totalmente apático ao evangelho não é uma caminhada diária já observou que há pessoas que você conhece aqui na nossa igreja pessoas que tem muitos anos de conversão e você nunca viu essas pessoas desanimadas na terra você nunca viu essas pessoas dizendo que que não querem mais frequentar a igreja que não querem mais ser livre que não querem mais adorar elas sempre estão numa mesma caminhada no mesmo andar na mesma mesma força por quê? porque elas têm contenção do que elas querem e elas morrem caminhando dessa mesma maneira por outro lado a pessoa se um dia está em cima ou se um dia está embaixo um dia está com o Senhor andando e a mão declarando é só um pouco de palha logo acaba ele diz guardar todos os dias outra situação imagina você irmã que é casada seu marido ele declara quiesia para você de manhã de certo café da manhã de canto coloca lá um beijinho isso é muito raro não pede pra gente te dar um pouquinho de cor é mais raro ainda é uma vez do casamento com o outro mas aí ele começa a te dar essas coisas é uma joia ele começa a te elogiar demais ele fica até te confiado alguma coisa está errada e aí você fica encantada com o romantismo faz um jantar joga pétalas de rosa na entrada da casa lá a luz de vela coloca lá e faz um grande assado faz alguma coisa lá pra você comer que você gosta e aí você fica não mereço tantas coisas que você quer mas que não merece e tal você fica encantada com esse amor mas na verdade ele está te traindo você descobre isso pra outro ele vai até mais você diria que ele te ama o que adiantou o que adiantou o que adiantou a poesia o que adiantou o que adiantou o que adiantou o jantar com as pétalas de rosa é assim que nós fazemos nós declaramos a ele com os cânticos que nós tomamos nós declaramos a ele que ele é o centro da nossa vez seja o centro nós declaramos que ele é fundamental no sentido da nossa existência mas nós o traímos muitas vezes com os deuses do nosso coração nós o traímos com coisas que que nos encantam nessa caminhada nós o sentiríamos profundamente traídos profundamente enganados se o nosso fonte fizesse conosco mas nós muitas vezes fazemos isso com o Deus e não nos importamos ele tem que aguentar porque ele é Deus compreende Deus faz essa linguagem no antigo também ele fala constantemente a Israel que Israel traia ele com as outras nações que deixaram ele eu sei que dizer para o profeta que ele pegou Israel quando era abandonado era uma prostituta ele limpou cuidou deu joia fez ficar bonita e quando ficou bonita se prostitui com as nações Deus fala isso quando Oseia se uniu a prostituta foi para mostrar a Israel que Israel se prostituía com as nações e Deus fala mais fortemente quando ele fala de Israel nesse sentido ele diz as prostitutas recebem para se prostituir mas você paga para se prostituir compreendeu? então quando ele diz isso ele está falando que amar o Senhor aqui é guardar os seus mandamentos ele diz o seguinte que estamos estabelecendo um cristianismo que gira em torno de servir a nós mesmos nós temos estabelecido um cristianismo para girar em torno do nosso ego das nossas satisfações das nossas vontades ele diz que quando na verdade a mensagem central do cristianismo é sobre abandonar nós mesmos nós temos estabelecido um cristianismo que é para servir o nosso ego se você não se sentir bem da igreja não sair alegre a igreja não serve para você você tem que sentir bem você tem que sentir alegre que essa igreja não presta sair não gostei do louvor eu não gostei da mensagem eu não gostei como se o culto fosse para você quando na verdade o interessado em quem tem que dizer se o culto está agradável ou não é Deus o culto não é para me agradar não é para te agradar não é para agradar a nós mas é para agradar a ele mas nós queremos um culto que serve aos nossos interesses quando na verdade o cristianismo ensina que devemos negar a nós mesmos negar o orgulho a vaidade o ego inflamado que nós temos Calvin também falando sobre isso ele diz que o homem busca ser o centro das coisas o homem gosta de ser elogiado o homem gosta de receber lisonjas na verdade que alguém diz que o homem tem apetite por lisonjas nós precisamos isso nós saímos felizes quando somos exaltados mas na verdade nós como crentes sabemos que nós não suportamos o peso da glória quando nós sentimos somos elogiados destacados e o orgulho começa a culminar o nosso coração no momento parece bom porque o pecado no momento é bom aos nossos olhos dá prazer se tiver prazer nós não pecamos mas depois você sente aquele pena porque nós não fomos criados pra ser adorados nós não fomos criados pra ser o centro da existência humana fomos criados pra adorar e a única felicidade que existe real pra nós é quando nós entendemos o nosso papel no mundo quando nós entendemos a nossa função de adoradores quando nós entendemos que o sentido e a alegria real é servir a Deus e quando Ele diz pra nós o servir e o amar Ele está falando isso não somente porque Ele merece ser obedecido merece ser amado merece ser glorificado mas também porque Ele nos ama e quer que sejamos felizes conhece que nós somos nossos filhos e obedeça meu filho obedeça porque Ele está falando do seu bem é pra você ser feliz mas o filho rebelde não quer meu bem eu quero crescer e ficar a maior idade e ter a minha vida e viver conforme eu quero eu não quero mais obedecer leis e regras que os meus pais dão pra mim veja irmãos como nós nos comportamos com Deus aquilo que nós condenamos nos fiz nós muitas vezes fazemos com Deus mas o que significa guardar significa prestar atenção guardar os mandamentos é você estudá-los como é que você vai guardar se você não sabe o que é guardar os mandamentos é você vigiar cumprindo na sua vida é ter uma atenção cuidadosa eu sei que você está pensando pastor ninguém guarda os mandamentos porque seria salvo pelas obras da lei eu sei meu irmão mas nós guardamos em Cristo Jesus que guardou a lei que cumpriu a lei então daqui a pouco eu vou explicar melhor mas eu estou explicando o texto aqui está dizendo a Israel que eles deveriam guardar os mandamentos preceitos estatutos de Deus que é a palavra porque essa palavra repetida nesse livro deveria reger a conduta deles deveria reger a vida deles deveria conduzir de todas as áreas da vida mas eu estou sentindo interessante esse verbo guardar a ideia de exercer grande influência em nós guardar aqui traz a ideia de nos envolver de de ter pra fora ou seja guardar os mandamentos de Deus não é uma religiosidade certa em que você cumpre certos preceitos religiosos e aí você é o justo a gente mas guardar os mandamentos é antes de qualquer coisa uma renovação da mente eu creio nisso isso faz sentido pra mim eu sei em quem tem vindo e que ele é poderoso pra guardar o meu negócio até que diga eu sei em quem tenho vindo eu sei que seus mandamentos são preciosos pra minha vida eu sei qual é o sentido lógico didático espiritual e aplicável dos mandamentos agora eu te pergunto como é que você vai saber isso se você estudar a palavra isso quer dizer então que amar o Senhor antes de qualquer coisa é você entender aqui é racionalidade líbrica você entender agora não é só entender aqui é descer pra cá só que nós achamos esse vermelho aberto é só aqui é só emoção é só paixão não servir a Deus é compromisso eu vou servi-lo porque eu sei quem ele é eu o conheço eu ando com ele em Cristo João diz isso agora eu vou explicar Cristo aqui nesse papel aqui João diz assim uma paixão João aquele que diz eu o conheço e não guarda olha a clareza e não guarda os seus mandamentos não quer saber e não guarda os seus mandamentos é mentiroso primeiro é João ele está dizendo se você diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade aquele ele diz entretanto ao contrário disso que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus e ele continua dizendo nisso sabemos que estamos nele como é que você sabe se está nele João diz aquele que diz que permanece nele esse deve também andar assim com ele o Senhor Jesus é a palavra de Deus encarnado o Senhor Jesus exemplifica com a vida a lei a palavra quando nós imitamos a Cristo nós estamos guardando os mandamentos quando nós imitamos o seu caráter e queremos ser iguais a ele prosseguindo para o alto nós estamos guardando os mandamentos do Senhor Jesus é lógico que nós pecamos o processo como o Senhor Isaac leu aqui na liturgia 1 João capítulo 1 se nós pecarmos contra Deus o capítulo 2 diz nós temos que advogarmos junto ao Pai e Jesus Cristo justo se nós conversarmos os nossos pecados verso João 1 ele é miel e justo para nos percoar e nós não podemos ver que nós não pecamos mas o fato é que ainda que pecamos nós lutamos para obedecer e para andar aqui como você pode aplicar esta verdade a sua vida como você pode guardar os preceitos os mandamentos e estatutos do Senhor quando você busca interpretar o seu coração diariamente através da palavra quando você pega a palavra todo dia no seu democional você procura só não ser em Deus procura entender o que Deus quer te ensinar por exemplo Davi quando escreveu Salmo 19 a partir do verso 7 ele vai falar sobre a palavra de Deus e ele diz no verso 10 que a palavra de Deus era mais desejada do que ouro e mais preciosa e mais preciosa do que mais gostoso que falo de mel e ele diz que Deus o exortava e ele roda a Deus que o Senhor revelasse a ele as suas falhas ocultas o que Davi está dizendo é que há coisas no nosso coração que nem nós sabemos ser erradas há coisas que nós fazemos e desejamos e nós aprendemos que era correto porque às vezes talvez a igreja não nos destruiu adequadamente e nós praticamos e desejamos como se fosse normal mas aí Davi diz Senhor mostra pra mim mostra através da tua palavra no salmo 139 Davi diz Senhor sonda e me conhece vê se aí tem algum caminho mau agora esse processo nós não queremos fazer diariamente porque esse processo dói dói demais porque aí eu vejo quem é o Márcio eu vejo o que o Márcio pode fazer sem a graça quem ele pode ser sem a graça e aí cai por terra qualquer lisonja do meu coração cai por terra orgulho Deus criado no meu coração como diz Calvírio que o nosso coração é uma fábrica de riscos porque a palavra de Deus vai mostrar a vida quando você quando você aplica isso é quando você procura relacionar-se conforme a Bíblia relacionar-se com o seu côncio relacionar-se com a sua família relacionar-se com os seus colegas e colegas de trabalho relacionar-se na escola na faculdade na rua no ponto de ordem no trânsito interpretando tudo isso com a escritura porque antes de relacionar com as pessoas você estava relacionando com Deus então como resultado do meu relacionamento com Deus eu vim repetir isso no pão próximo ou seja guardar os mandamentos de Deus envolve a totalidade da minha vida quando eu aplico isso na minha vida é quando nós nos humilhamos dentro do Senhor e reconhecemos nossos pecados quando nós exercemos as nossas promissões conforme Deus nos chamou para exercer quando nós estudamos para a glória dEle quando namoramos para a glória dEle nos relacionamos para a glória dEle quando nós nos relacionamos com a cultura com a arte com a sociedade através da interpretação feita por meio da escritura isso é guardar os mandamentos quer dizer então que guardar os mandamentos é totalmente fácil por isso que ele fala todos os dias é aplicável a toda a minha existência não é só do livro da igreja é segunda-feira é terça-feira é quarta-feira é quinta-feira é sexta-feira é sábado e domingo e aí a gente vai segunda-feira preparando outro livro para estar com o povo de Deus e guardando os mandamentos e aplicando a vida e tentando mudar com a renovação da nossa identicação do Espírito Santo com o nosso caráter encristecendo o nosso coração dentro de Deus pelos nossos pecados mas ao mesmo tempo nos alegrando porque apesar de quem somos Deus nos ama eu vou terminar fazendo essa aplicação e aí outras aqui a concluir é que você percebe quando nós nos humilhamos diante de Deus é triste frustrível terrível mas a alegria tira o mar da sua por que pensar muito sobre nós mesmos se é nos achar alguma coisa é um peso terrível que vem em busca da aprovação dos outros é uma coisa que será mesmo que vem em busca dos aplausos dos outros é frustrível porque quando um aplauso ele está frustrado mas quando o Evangelho envolve esses percos através do arrependimento há uma alegria que o mundo faz concluindo então andar com Cristo é seguir os seus mandamentos isso não é um fardo religioso é uma vida com sentido real Deus não está interessado em declarações hipócritas Deus não fica impressionado com nossas lágrimas e profundia Deus não fica interessado com o arrepiar de sentir emoção mas Deus se agrada como para o Salmo 51 de coração quebrantado e com o grito ele não despreza se nós não amamos verdadeiramente nós temos que guardar os seus mandamentos não há como você dizer que ama o Senhor se os mandamentos dele não é o padrão absoluto da sua vida se os padrões dele de ética de moral de espiritualidade de tudo não é a base pelo qual todas as outras coisas são construídas e interpretadas os seus mandamentos revelam o caráter dele os mandamentos revelam que ele é santo mas revelam que a gente é pecador revelam que a gente é terrível revelam que nós pecamos com ele todo dia nós já acordamos pecamos contra ele revelam o teste você acorda você tem que trabalhar para dar aquela preguiça preguiça é pecado nós já acordamos já às vezes já pegamos a segunda pé quem inventou o trabalho quando nós começamos a reclamar da vida já pegou eu gostaria de convidar você a olhar para a sua vida nesse momento e ver se há alguma coisa que precisa ser algo de arrependimento se há algo que precisa ser confrontado pela palavra dele se realmente o seu coração tem sido prazeroso dele você pode dizer como salmista da vida quanto ama a tua lei eu quero fazer uma conclusão com uma parte de um índio para nos matar quem nos pode pensar diz tua lei tão preciosa brilha mais que a clara de luz esclarece as nossas mentes guia as almas a Jesus em tua graça meditando cantarei ó bom senhor e será na minha boca agradável que o nosso pé de pé vamos cantar em resposta a mensagem esse hino 22 que é um hino que fala da preciosidade da palavra de Deus já nos preparando para a ceia do Senhor parabéns tem não b